Vem comigo que hoje eu vou apresentar para vocês uma mercadoria diferente, vou apresentar para vocês uma casa e o melhor de tudo é que ela está aqui ó, do ladinho da praia, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês a gente está na quadra da praia aqui, dá mais ou menos uns 100 metros até a praia no máximo, caminhando do ladinho da praia casa aqui, germinada como vocês podem ver, é essa casa do portão branco, portão de madeira a casa está recém reformada pelo proprietário, ele pintou, deu ajeitada em algumas coisinhas ou outras tem um potencial gigantesco para você fazer mais coisas ainda, então vale muito a pena você entrar lá comigo e conhecer essa casa tá, eu sou Aguinaldo Júnior, corretor de imóveis e o meu é que eu disse que esse canal vai facilitar cada vez mais a sua busca para um apartamento ou uma casa aqui na Praia Grande e dá uma olhada comigo nesse imóvel hoje que está imperdível olha lá ó, do ladinho da praia apenas 100 metros, uma mercadoria rara de se encontrar aqui na Praia Grande vamos lá agora fazer um tour pela casa, fazer aquele mesmo sistema que eu sempre faço nos apartamentos só que hoje em uma casa, vou fazer um tour, vou mostrar para vocês cada detalhe aqui do imóvel tá, mas para começar o vídeo vamos falar dos valores, essa casa está sendo vendida por 400 mil pagamento à vista em dinheiro ou se você optar pelo financiamento bancário, você pode estar fazendo aqui o financiamento bancário no valor de 420 mil tá, 400 mil à vista ou 420 mil no financiamento bancário é uma casa de dois dormitórios, sendo uma suíte, como vocês podem ver aqui ó, a vaga de garagem cabe em dois carros tá são duas vagas de garagem e a casa está apenas 100 metros da praia, é uma oportunidade rara aqui na Praia Grande ó, vou mostrar para vocês cada detalhe, confere o portão aqui, o portão de madeira, a qualidade aqui ó a casa a gente tem que ficar atentos esses detalhes, como você vê o portão, vê aqui como que tá o telhado tá tudo novinho, tudo recém reformado pelo proprietário tá, a casa tem um potencial gigantesco se você estiver disposto a investir bastante ou até um pouquinho, só dar uma cara mudar pra morar tá pronto, você pode já trazer seus móveis aqui e colocar do jeito que você achar melhor tá prontinha pra você morar, mas se você quiser colocar uma coisa ou outra, o potencial da casa é gigantesco e esse é um diferencial de casa, você pode mexer e deixar do jeito que você quer, mudar toda a estrutura da casa porque o imóvel não é igual apartamento, tem que seguir aquelas regras de condomínio, aqui o imóvel, a casa é completamente sua, comprou a casa, você pode fazer o jeito que você quiser, vamos fazer o tour lá pela casa ó sala, aqui na entrada né, você tem já a sala, é que hoje tá um dia um pouco nublado, então não tá tão iluminada aqui o vídeo, mas vou mostrar pra você, a sala tem um tamanho bom, dá pra você fazer aqui uma sala de estar tranquilamente colocar naquele lado de lá né, o painel com TV, as coisas pra lá, ou você pode optar por colocar aqui também cabe um sofá grande, tem um espaço pra transitar, dá pra você colocar o sofá nesse espaço aqui ó deixa eu mostrar do lado de cá, da entrada, deixa esse corredor livre pra pessoa ir e vir, sair, não atrapalhar passando né a cozinha aqui tem um tamanho excelente, uma cozinha com um tamanho excelente apartamento raramente você vai pegar uma cozinha tão grande quanto essa, e o que acontece, a cozinha tem esse passa-prato aqui nessa, esse espaço aberto aqui, integra com a sala, nossa tem muitas opções pra você fazer aqui você pode manter da forma que tá aqui, que você consegue usar ele como um passa-prato mesmo né, um balcãozinho colocar bancos aqui desse lado, banquinhos desse lado aqui pra você sentar, conversar com quem tá na sala e integrar a sala à cozinha, você pode retirar isso também, fazer um móvel planejado pra colocar uma mesa aqui pra atender os dois ambientes, nosso potencial da casa é gigantesco, tem muita coisa que pode ser feita aqui ó a cozinha como eu tô falando pra vocês, tá prontinha, a sala tá prontinha, você não precisa fazer nada, reformar nada é mais por gosto, se você quiser, Aguinaldo, eu gosto de um estilo diferente, dá pra você fazer muita coisa aqui ó, sala, cozinha, excelente acabamento aqui, não tem nada pra você fazer, aqui tem um banheiro social tamanho ótimo também, tamanho gigante ó, ventilação natural, já tá com box, revestimento é uma casa um pouco mais antiga, que você pode ver pelo revestimento, não é um revestimento tão novo mas, como eu tô repetindo desde o começo do vídeo, o potencial é gigantesco, banheiro é enorme se você optar aqui, dá até pra colocar uma banheira, dá pra você reorganizar esse banheiro aqui e colocar uma banheira nele, banheiro tem um tamanho muito bom vou mostrar pra vocês aqui, o dormitório ó, dormitório, esse aqui é suíte ó, você pode ver o banheiro aqui, banheiro da suíte tem um tamanho muito bom também, e aqui é o quarto da suíte, ó quarto tem um tamanho ótimo também, ó, tamanho excelente janela lá, janela de madeira, assim como o portão e as portas, tá vou mostrar aqui agora o outro dormitório outro dormitório, tamanho ótimo também, excelente cara, tem essas vantagens, os ambientes acabam sendo um pouco maiores, né acaba sendo um pouco mais bem aproveitados do terreno então, ó, tamanho ótimo de dormitório janela também, esse aqui não é suíte, aqui é um dormitório convencional um dormitório convencional, uma suíte dois dormitórios dentro de uma suíte corredosinho aqui, o que separa, né, dessa privacidade maior isso eu acho bastante interessante a sala tá lá na entrada e aqui como a sala tá na entrada, você tem a cozinha tem um banheiro, pra depois ter a suíte, o dormitório então, isso ajuda bastante na privacidade às vezes a pessoa tá na sala, assistindo um filme fica até um pouco mais tarde não vai incomodar quem tá no dormitório, entendeu porque tem bastante parede bastante espaço aqui por som não propagar até lá, não chegar a atrapalhar isso é ótimo no dia a dia mostrar pra vocês agora, lá no fundo da casa vamos lá dar uma olhada o fundo da casa aqui, ó, passar por esse corredorzinho aqui dá pra você aproveitar bem também colocar aqui uns puffs colocar aqui também uma rede se você optar por essa forma o espaço do corredor também dá pra se aproveitar de várias formas eu vou mostrar pra vocês aqui o fundo, ó no fundo aqui, você tem uma churrasqueira pra aquela área de lazer de lazer a churrasqueira aqui, ó já tá prontinha pronta pra uso só colocar o carvão, as carnes e aqui você tem uma pia, né uma pia de apoio até pra churrasqueira e tem um tanque esse espaço deixou reservado meio que pra lavanderia tá, você pode optar colocar a máquina de lavar ali do lado do tanque até fazer até um acabamento aqui pra ninguém ver se você optar dessa forma ou pode colocar a máquina ali churrasqueira aqui aqui a pia tem uma ducha, né no dia quente aqui na cidade de praia então vai ser muito utilizado isso aqui a ducha e tem esse espaço pra você fazer um churrasco é excelente você pode deixar aqui espaço pra churrasco se caso vir bastante gente na sua casa no dia desse churrasco, ó você dá pra utilizar bastante o espaço do corredor porque o corredor ele é largo então cabe uma mesa aqui cabe outra mesa lá não vai atrapalhar a pessoa transitar e outras pessoas ficarem sentadas aqui isso ajuda bastante tem uma ótima área de lazer a casa tem um espaço excelente eu acredito que no tu aí deu pra você conhecer a casa ver cada detalhe dela aí se ficou com dúvida em relação a qualquer coisa é só me chamar meus contatos vão estar todos aí na descrição vai ter o whatsapp, instagram, facebook a forma que você achar melhor pra entrar em contato pode estar me chamando, tá? qualquer dúvida me chama que eu explico pra vocês como funciona tanto o financiamento bancário quanto o pagamento à vista lembrando aqui no pagamento à vista vai ser 400 mil reais, tá? pagamento à vista em dinheiro fazer o Pix, TED, da forma que você achar melhor pagar sendo à vista é 400 mil reais se for financiamento bancário a casa vai pra 420 mil reais, tá bom? isso é uma opção do proprietário não tem como eu mudar isso então você veio ver a casa gostou 420 mil no financiamento bancário 400 mil no pagamento à vista dois dormitórios sendo uma suíte duas vagas de garagem como vocês estão vendo aqui tem uma churrasquinha lá no fundo a casa tá apenas 100 metros da praia é uma oportunidade então se você curtir o vídeo dá o like, tá? deixa o joinha aí se inscreve no canal que eu vou estar sempre trazendo opções desse perfil pra vocês imóveis que são oportunidade além de ter uma qualidade excelente é uma oportunidade de compra você tá apenas 100 metros da praia em uma casa na cidade de praia como praia grande com a cidade turística isso aqui tem um potencial gigantesco se você optar por alugar se você optar por fazer centenas de coisas aqui ter uma casa na cidade de praia é realmente algo raro o valor tá bom o valor tá 400 mil o pagamento à vista tá ótimo é um valor excelente a casa tem um potencial muito bom e o melhor de tudo que se você quiser mudar do jeito que ela tá aqui agora você não precisa fazer nada já tá pintada tá no jeito pronta pra uso então se gostou curte, compartilhe e se inscreve no canal tamo junto eu vou estar sempre trazendo opções pra vocês aqui e se inscreve no canal